Isso, Mike. Agora há pouco a Polícia Civil enviou uma nota atualizando, dizendo que foram nove mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos na manhã de hoje. Então, uma movimentação intensa aqui desde as primeiras horas do dia de hoje aqui no Gói, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Então, a todo momento a gente via aqui, agora deu uma parada, mas há cerca de uma hora, a todo momento chegando aqui policiais, carros da corrigidoria, outras viaturas da Polícia Civil, trazendo os materiais que foram acolhidos nesses mandados de busca e apreensão. Esses materiais são celulares, documentos, eletrônicos e o que a gente soube aqui, uma informação até o momento extra-oficial, mas teve a informação aqui também que teve um policial preso nessa operação. Isso a gente está buscando ainda confirmar com a Polícia Civil. Então, a nota que chegou aqui informou que trata-se de uma operação de repressão ao crime qualificado, denominada Offside. Então, nesta operação foram empregados mais de 90 policiais civis, entre agentes, escrivães, né, e que a todo momento estão fazendo aí essas buscas e apreensões. Então, nessa operação, ela começou, ela teve início suas investigações ainda em 2022, com o objetivo de identificar e desarticular uma associação criminosa voltada à prática dos crimes de peculato e falsificação de documento público. Então, hoje, todos esses mandados que estão sendo cumpridos, os nove mandados, eles foram expedidos pela Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Recife. Essas investigações, elas foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência aqui da Polícia Civil, contando ainda com o apoio da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social da Paraíba. Então, tem esse detalhe aqui importante também, que a Polícia Civil da Paraíba também está auxiliando nessas investigações. E, ainda hoje, né, os detalhes dessa operação vão ser passados em uma coletiva de imprensa, né, por um representante da Polícia Civil. Então, na manhã de hoje, a gente acompanhou essa movimentação, Mike, dos policiais chegando aqui com esses materiais. Como falei, né, celulares, eletrônicos e outros documentos. A gente tem também aqui uma palavra do representante da Corregedoria, o delegado Fábio Rebelo. Daqui a pouquinho, a gente vai soltar aqui essa entrevista com ele, ele falando, né, do acompanhamento das investigações. Nos últimos minutos aqui, tudo mais tranquilo, não chegou mais materiais. Então, vamos conferir agora, vamos conferir agora a palavra do delegado da Corregedoria, Fábio Rebelo, sobre esta operação. Na verdade, a Corregedoria é chamada para acompanhar, né, enfim, acompanhar a operacionalização na parte correcional, né, fiscalização das buscas e apreensões que foram realizadas no dia de hoje. Então, assim, oito buscas e apreensões, mandados de busca e apreensões foram cumpridos, né, até agora sem nenhum desdobramento de prisão relacionado com o caso, né, mas a Corregedoria está presente no sentido de garantir a lisura, né, na verdade, o bom andamento desse trabalho, desse cumprimento. Tem mais alguns detalhes sobre esse trabalho? O que é que se pode informar até o momento? É, veja, em relação à parte do inquérito em si, o delegado Ivaldo Pereira, né, que é o chefe, na verdade, que é o encarregado do inquérito, ele pode dar mais detalhes, né, em relação à parte correcional que eu tenho a passar, é exatamente isso, né. São números também de pessoas envolvidas, de policiais? Não, na verdade, foram, como eu disse, foram oito mandados de busca e apreensão, né, em pontos distintos. A gente teve aí a apreensão de alguns aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos, documentação, né, todos que guardam pertinência com o inquérito policial, certo?